Bora aprender a desenhar flores? É isso que a gente vai aprender nesta live aqui no Paredes a Cores. Eu me chamo Rodrigo Pontes, há mais de 16 anos eu faço design de parede e o Paredes a Cores está aqui para isso. Para ensinar a você, ou melhor, eu estou aqui, para ensinar você a decorar a sua casa pintando você mesma o seu design de parede com pintura orgânica. E claro, flores sempre estão na temática do design de parede com pintura orgânica. E aí foi dado, olha, já tem aí um seguicor já colocando a flor que escolheu. Então assim, várias sugestões de flores eu recebi no Story e aí eu vou ensinar vários desenhos aqui de várias flores. Olha, eu vou falar aqui, eu vou ensinar girassol, flor de lótus, orquídea, gérbera, peônia e tulipas. Vem comigo, pega o seu, já está aí com o seu bloquinho, Paredes a Cores, com o seu lápis, sua caneta, sua borracha e todo o seu material. Bem-vindo Jonathan, bem-vindo Jair. Todos que já estão chegando aqui na live, vamos que vamos, porque para a gente não gastar mais tempo aqui, só falando e sim produzindo. Tá bom? Já vou arrumar aqui. Ó, bem-vindos a todos. Vou colocar aqui bem pertinho. Deixa eu colocar bem aqui, eu quero que eu fique bem, o papel fique bem à mostra. Vê se tá legal. Ó, aqui. Tá bacana, né? Então, a primeira imagem que a gente vai fazer é do girassol. Eu recebi, coloquei vários... Olha que foto linda, gente. Esses meus seguicores são profissionais, né? Olha, maravilhosa essa foto. Tá vendo? É a foto de um girassol de verdade, né? É outro nível Brasil. Então, eu vou deixar sempre essa referência aqui, vou mostrando a você essa referência, tá? Pra que a gente vá percebendo como que a gente vai pegar dessa referência, que é uma foto, pra gente desenhar. A ideia sempre é fazer com que a gente pegue essa ideia na foto, né? De uma planta original, vamos dizer assim, pra gente trazer pro desenho, pra você começar a perceber como que a gente pode limpar os traços, simplificar os traços também de um desenho, né? Principalmente aqui da flor, que a gente vai estar trabalhando. Então, essa ideia é que a gente entenda esse processo de desenho, tá bom? Bem-vinda, Cássia. Vamos desenhar, Cássia. Ó, pra gente desenhar aqui, eu gosto sempre de usar, quando for desenhar na parede, esse lápis que é o 2H. Não sei se tá dando pra ver o foco. Ó, 2H. Porém, ele quase não aparece. Ele é muito fraquinho, tá vendo? Então, eu vou usar, para desenhar aqui, o 6B, tá bom? Porque ele é mais grosso. Ó, vou usar o 6B, que o grafite é bem mais grosso. Ó. E aí vai dar pra você ver certinho aí o risco, né? E tudo que eu tô fazendo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é fazer... Ah, como que eu posso dizer? Primeiro, a gente vai sentir... Sentir, né? A gente vai primeiro ver as marcações. Então, a gente tem, primeiro, um círculo. Ó, a gente vai usar formas geométricas pra facilitar o nosso processo. Nessa imagem, quais são as marcações que a gente consegue ver? Um círculo, que é o maior, que é o que a gente vai estar trabalhando a dimensão. Ou seja, se eu quero esse... 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 Gerasol. Nessa folha toda, então eu vou marcar um círculo nessa folha toda. Se eu quero o Gerasol só no meio, então eu vou fazer o tamanho só no meio. Essa área de marcação, né? É a área de marcação que eu vou usar pra dar limite e também, claro, pra eu ter noção de tamanho que vai ser o meu desenho. Tá? Então, a primeira marcação vai ser o círculo, que é a dimensão do meu Gerasol, o tamanho dele. E a segunda vai ser o miolo. Tá bom? Vamos lá. Saúde. Ó, aqui tem... O Gerasol. Então, eu já vou fazer aqui, ó. A primeira marcação. Ó, você vê que eu faço várias vezes, tá? Pra não ficar... Eu vou fazer mais escuro. Pra você ver. Ó, círculo. Não, precisa ficar muito retinho, ó. Não preciso pegar um compasso. Ó, não preciso pegar um compasso pra fazer a marcação certinha, não. Tá? Eu posso fazer a mão livre mesmo. E aí, agora, eu vou começar a fazer a segunda marcação, que é a parte do miolo. Então, aqui, ó. O miolo, ele vai ficar mais ou menos aqui. Ó. Eu vou aumentar um pouquinho. Tá vendo que eu dou vários riscos? Isso não tem problema. Você pode usar, porque você tem mais liberdade. Depois a gente limpa esses traços. Tá bom? Aqui, nesse Gerasol, não sei se você consegue perceber que aqui tem pétalas que são pétalas que estão mais pra frente e não abertas como essa daqui, né? Ela tá voltada pra frente. É como se essas de cima daqui, né? Essas estivessem assim. E essas daqui estivessem assim, ó. De ponta pra gente. Tá? O que que eu vou fazer pra simplificar o nosso risco? Né? E aí, depois, você vai colocando esses graus de dificuldade. Vai praticando isso depois. Tá bom? Então, aqui, no primeiro momento, a gente vai fazer com que esse lado aqui, a parte de baixo, também esteja no mesmo jeito da parte de cima. Ou seja, esse Gerasol vai ficar todo pra frente. Tá bom? Pra facilitar. Ó. Então, o que que eu posso fazer? Eu não preciso, aqui também, é... A ideia nossa aqui é simplificar o desenho. Então, eu não preciso fazer a mesma quantidade de folhas, o mesmo jeitinho de folhas. A gente vai fazer uma leitura dessa fotografia. Por que até que, quando eu pedi lá no story, que mandasse uma foto de uma flor, né? Ou da internet, ou de... Ou fosse uma foto mesmo, que é uma foto mesmo da pessoa. E... Que tirou, né? O Jonathan tirou. E... Por que eu queria a foto? Porque a gente tem a nossa interpretação. Do que a gente já pegar um desenho, e esse desenho, a gente já pegar uma interpretação de uma outra pessoa. Quero que você, é... Desenvolva a sua linguagem de desenho, tá? Ah, eu não sei desenhar. É por isso que você tá aqui, tá bom? Pra gente aprender. E eu vou te ensinar como que é. Ó, então, pra gente não fazer nada solto, a gente vai começar a fazer marcações. Então, olha, eu não gosto de fazer uma marcação assim, muito certinha. Porque aqui, às vezes, sempre já vem uma marcação de folha. Então, eu gosto sempre de ter esse eixo, esse daqui, aqui eu divido de novo, e aqui eu divido de novo. Porém, tem poucas pétalas. Então, eu posso aumentar isso aqui também, ó. Vou fazendo os riscos. Tá vendo que vai sobrando, né, essas marcações maiores? A gente diminui. Ó, aí... Ah, eu quero minha pétala menorzinha. Então, você faz mais marcações no meio de cada uma dela. Ó. E não precisa ficar tão certinho, não. Tá bem? Por quê? Que eu quero te dizer. Quando a gente faz essa marcação aqui do meio, aqui a gente tem já uma pétala. Ó, a gente pode escolher um lado também. Você quer que essa pétala venha para o lado de cá, né? Ela faz esse sentido ou esse sentido. Então, a gente vai escolher aqui. Ah, vamos fazer no sentido anti-horário. Então, aqui é o meio. Eu já escolho a metade. Ó, aqui tem um risco. Tá vendo? O eixo, eu escolho a metade. Aqui, a outra metade. Aqui, a outra metade também. E assim, eu vou escolhendo e vou fazendo as minhas marcações. Você tá vendo que aqui tem um círculo. Esse círculo é pra gente seguir o tamanho. Tá vendo que se eu faço fora do círculo, eu não consigo ter um tamanho certinho? Aí, agora, a gente vai começar a fazer o tamanho certo do círculo. Ó, aqui, 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 ó. E a gente vai seguindo o desenho da flor. Tá bom? Ei, Ana, bem-vinda! Olha, e a gente vai seguindo. Tá vendo a diferença daqui pra cá? Quando a gente sai daqui? Então, quando a gente faz essa marcação, no caso aqui, é pra ser obedecida. Tá? Então, eu vou apagar aqui, pra você ver que a diferença aqui é... Ó, eu vou apagar. E aí, a gente vai começar daqui, ó. Porque eu lembro que o círculo está aqui. Então, ó, eu vou marcando aqui. E aqui é a marcação do miolo. Ah, essa flor é o girassol, Ana, que a gente está fazendo. Tá? Ó. E aqui, a gente vai dando movimento, né? Começando a desenhar as pétalas. Claro que, assim, aqui é uma forma. Tem outras formas também de desenhar o girassol. Tá? Aqui eu já tenho a marcação das pétalas, né? Pelo menos de um lado só. E aí, eu vou começar agora a dar movimento do outro lado da pétala. Porque aqui só tem um lado, né? Então, olha, agora eu vou começar a trazer pra cá. Aqui. Faço o outro lado. Faço o outro lado. Faço o outro. Ó. E vou encontrando. Perceberam que, quando eu fiz essa marcação, eu fiz uma marcação bem orgânica. Eu não quis fazer... Eu poderia pegar uma régua, medir certinho e ir fazendo também todo com a mesma proporção. Isso também pode fazer. Porém, eu quis fazer essa forma mais orgânica, mais livre também, né? Pra te dar essa visão de que não precisa se prender às medidas. Não precisa se prender a uma proporção toda igual. E assim a gente consegue trabalhar uma harmonia e também ter mais dinâmica com a nossa referência. Porque a nossa referência é uma referência também bem mais fluida, ó. Bem mais dinâmica. Mais pomposa, vamos dizer assim. Tá vendo? Oi, Fabíola. Bem-vinda. Vamos desenhar, Fabíola. Ó. Aqui eu faço... Eu vou seguindo. Tá vendo que eu fiz de um lado, agora eu tô fazendo de outro. Porém, eu não ultrapasso aqui. Ó. O meu lápis vem até aqui, a marcação, pra eu dar essa ideia de que essa pétala está debaixo dessa. Essa está debaixo dessa. Viu? Ó. Aqui a mesma coisa. E a gente vai seguindo sem... sem nos preocupar tanto com essa questão das medidas. Tá conseguindo ver? Agora, a gente vai fazer o quê? com o desenho, pra não ficar sem muito volume, a gente vai dar essa ideia que tem aqui, olha, do desenho do... que o Jonathan mandou. Ó. Que atrás também tem pétalas. Tá vendo? Não tem só a da frente. Tem atrás. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai trazer essa imagem de trás pra cá, pra nossa... pro nosso desenho. Então, eu vou usar sempre esse intervalo de uma pétala pra outra. Eu vou encaixar uma aqui. Ó. Tá vendo? E vou encaixando. Aqui, no caso, eu não preciso fazer bem dentro dessa marcação. Eu preciso que ela saia um pouquinho pra dar esse movimento. Então, eu posso sair um pouquinho aqui, ó, desse círculo que a gente que a gente demarcou. Aqui. Ó. E aí, eu vou trabalhando com essas pétalas que dão essa ideia e esse volume atrás do desenho. Tá bom? Ó. Deixa eu apagar aqui. Não confunde. Aqui. Pode até colocar mais uma aqui, se quiser. Tá? Vocês estão conseguindo entender, estão conseguindo acompanhar, senão, eu faço de novo ou a gente faz mais devagar. Tá bom? bem-vinda, Camila. Camila Russa estava lá no evento do Vogue Square comigo. Fez um trabalho com... inspirado no Cristo Redentor. Silvia, bem-vinda. Rutinha, bem-vinda. Tá bom, Ana? Ah, então tá bom. Vão me dizendo aí se... se tá dando pra entender direitinho. tá bom? Se tiver alguma dúvida a gente volta aqui. Tá? Ó, e aqui a gente tem as outras pétalas que a gente já fez a demarcação. Tá? O que eu vou fazer? Agora, pra vocês, né, não confundirem tanto, eu vou começar a limpar o desenho. Então, eu vou limpar aqui o miúdo. Ó. Vou pegar o filhotinho da minha borracha, porque eu tenho duas borrachas, uma grande e outra aqui. Vou pegar um filhotinho, porque essa área aqui é melhor. Já vou também apagar essa marcação que eu fiz de linhas, né, de divisão, pra saber aonde eu ia desenhar essas pétalas. Ó. 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 Aí eu vou limpando. Aqui. E é esse jeito que eu faço mesmo no meu dia-a-dia, tá, pessoal? Aqui eu não tô fazendo firula, não, tá? É isso mesmo. É assim que acontece. Aqui eu vou agar essa seta pra vocês não se confundirem. e a gente fez nesse sentido, tá? Aqui a gente tem o miolo. Esse miolo a gente pode trabalhar ele de várias formas. A gente pode trabalhar ele colocando todo ele pra frente de que jeito? A gente pode trabalhar com o miolo aqui, olha. Tá vendo que aqui é todo retinho? Então, ou eu posso trabalhar várias ondinhas, como se fosse uma lumenzinha o movimento, tá vendo? Pra dar ideia de semente. Ó. Tá vendo aqui? Ou eu posso também fazer depois aqui várias bolinhas pra dar ideia também de semente. Ó, e aí eu posso fazer ele tudo. Mas, isso eu posso fazer na borda toda. Mas, se eu quiser dar mais vida, mais movimento pra esse miolo, o que que eu faço? Eu trago algumas pétalas dessa pra frente. Então, aqui, ó. Eu dou esse movimento. Eu avanço. Ó, tá vendo que aqui é o meio da pétala? Ó. Aqui é o meio, aqui é o meio. O meio começa daqui, né, desse encontro das pontas e a gente volta pra dentro. Ó. A gente faz uma linha pra dentro. E aí, ao invés de você fazer uma coisa reta, dá uma curvatura aqui, ó, pra ele ficar com uma... com um movimento mais orgânico. Ó. Dá uma curvatura. Tá vendo? Aqui, ó. Até se você quiser fazer uma marcação assim, ó, você pode até fazer. Ó. Pra você saber que movimento você vai ter que dá na pétala que tá nessa área aqui. Então, aqui é uma outra marcação. Então, aqui, ó, eu sei que eu venho e aqui eu já faço um reto. Aqui eu já posso colocar pra cima. Ó. Tá vendo que acompanha esse risco? Já te ajuda na hora de você trabalhar com as suas pétalas e dar o volume pra elas. Porém, aqui, eu quero que tenha essa diferença de perspectiva, né? Foi até o o Jair disse aqui, né? Isso aí, Jair, perspectiva. Então, eu trago essas pétalas pra frente. Quando eu avanço, né, fazendo essa curvatura aqui, quando eu avanço o miolo, então, eu dou movimento e também profundidade para a minha pétala. Tá vendo que essa parte aqui, ela já começa a vir pra frente, de frente dessa? Então, você pode fazer isso aqui nessas outras. Estão conseguindo entender? E V Ferreira, deve ser Ivete? É? Fala pra mim se é. Oi, Carla, bem-vinda. Carla acompanhando o Paredes a Cores, tá conhecendo a pintura orgânica, agora o desenho, bem-vinda, Carla. Ó, vamos fazer. Agora, o que eu vou fazer? Pra gente já adiantar, né, eu vou usar uma caneta, uma caneta preta, qualquer caneta, só pra ficar mais mais nítido pra vocês aqui e eu também já já fazer uma limpeza desse desenho e a gente começar a ver esse desenho mais mais nitidamente, ó. E aí, quando eu vou fazer a pétala, que é a parte de contorno, né, no seu desenho aí você pode fazer isso, você não precisa ficar com a rigidez desse risco. Então, você começa a dar mais movimento, ó. Você pode envergar um pouquinho, é, fazer uma curva na pétala e aqui depois você puxa pra cá, ó. Tá vendo como você vai enriquecendo o seu desenho com detalhes e vai dando diferença, ó. no seu desenho. Movimento. Ó. Estou conseguindo entender? Eu tô indo num tempo bom pra vocês? Porque não adianta só eu desenhar e vocês não não acompanharem, tá? Ó. Aqui a mesma coisa. aqui eu já tô uma abusadinha no movimento. Ó. Essa aqui de trás também a gente começa a trabalhar. E, ó, tá vendo que tem algumas pétalas que eu faço do lado, virado pro lado pra baixo, outras eu faço virado do lado pra cima, tá? Por quê? Porque isso nos dá também movimento, a flor fica mais mais fluida, né? Com movimento mais fluido, mais orgânico e também a gente se aproxima bem mais também da referência que a gente tem que é bastante movimento essa flor. Esse girassol é lindo, né? Então, essa é a nossa referência. Thelma, bem-vinda. Vamos pegar o seu bloquinho para eles, amores, pra gente desenhar. Ó. Aqui eu vou adiantando, aqui a mesma coisa. Tá vendo que quando a gente começa a passar a caneta, a gente visualiza melhor o desenho e ele vai limpando? Esse efeito que a gente faz, né? Com a caneta, ele nada mais é já que uma prévia, se você for usar uma caneta posca, se você for usar um pincel de contorno e aí você vai usar bastante dessa referência do desenho. E aí você já aproveita no desenho para você fazer o movimento que você quer para ver se lá na parede vai ficar o que você realmente está planejando, tá? Ó. Deixa eu ver. Isso, Carla. Esse tipo de traço Desculpa. Isso mesmo, Carla. Esse tipo de traço que a gente está vendo que aqui ele está bem mais rígido, bem mais simétrico, então ele está bem duro, vamos dizer assim, né? Aqui eu já começo a dar uma movimentação diferente. Pra quê? Eu começo a dar uma bossa, vamos dizer assim, né? Eu começo a brincar mais com as linhas, com as curvas, permitindo que esse desenho ele ganhe movimento. Tá bom? Ó. Claro que aqui também eu estou fazendo bem rápido, né? Mas quando a gente está projetando, quando a gente está trabalhando com um projeto de parede, a gente gasta mais tempo desenvolvendo. Tá bom? E aí depois que você costuma, né? Vai acostumando arriscar, fazer suas referências e tudo, vai ficando fácil. Não é nada de tipo, ah, eu não vou conseguir fazer porque não vai dar tempo. Não, não dá tempo sim. Ó, aqui a gente pode fazer mais, aqui, e aí aqui se você quiser acrescentar algumas outras pétalas também pode, né? Não tem uma regra tão pra gente ficar tão preocupado com isso não. Tá bom? Ó, vou fechando mais aqui, e aí aqui eu vou começar a dar um efeito de semente. Ó, aí você pode fazer círculos, ó, você pode só, no caso aqui, né, que é rascunho, ou melhor, que é uma referência, você pode só fazer uns rabiscos, ó, pra você ter uma ideia que aqui vai ser depois bolinhas, né, ou você pode trabalhar também cruzado e vai trabalhando com com repetições, ó, e o miolo, ele é bem bem trabalhado pra que a gente dê essa ideia de volume. se você não quiser fazer ele todo por igual, assim como eu tô fazendo, você pode fazer uma segunda linha aqui, isso é legal também, ó, pode fazer um segundo círculo aqui, ó, tá vendo? E aí, você concentra mais o risco até aqui, ó, eu faço uma divisão aqui, aqui, de volume, ó, tá vendo? E aqui, eu começo a fazer mais escuro ainda, bem fechado, isso falando de caneta, tá? ó, pósca, vou fazer com pincel, e aí, ó, eu começo a ter uma, uma outra, percepção aqui, então, aqui fica um plano, aqui o outro plano, e aqui outro plano, vocês conseguem perceber essa diferença? Oi, Marcela, bem-vinda, ó, Marcela, hoje, a gente tava conversando, peônia, foi uma das flores que a Marcela pediu pra ensinar, e aí, eu não sabia qual era essa folha, qual era essa flor, aí, foi engraçado, que eu fui pesquisar, e é uma flor que eu amo, né, acho linda essa flor, só que eu não sabia o nome, e nem sabia como pesquisar o nome, porque eu não tinha referência dessa flor, né, pra eu pesquisar, assim, como pesquisar, né, aí foi muito bom, muito bom quando a gente aprende, né, então, hoje eu aprendi essa, mais uma flor, né, esse nome, né, peônia, e aí, Marcelo, Marcelo falou que peônia foi uma flor que ela viu, eu falei o que ela que eu ia contar na live, que ela falou que a primeira vez que ela viu foi numa embalagem de sabonete, né, Marcelo, falei, Marcelo, eu vou contar a história, aí desde então ela gostou, e devido ao cheiro também, né, a fragrância que tinha na, na, a fragrância que tinha no, no sabonete, e aí que ela gostou mais ainda, ó, aqui já tá o nosso girassol, agora eu vou limpá-lo, né, ou seja, eu vou apagar pra que vocês tenham uma, uma visão mais limpinha do desenho, vocês estão conseguindo acompanhar mesmo, de verdade, ateliê retalhos e cores, ah, que lindo nome, eu adorei esse nome, retalhos e cores, qual o nome da pessoa do ateliê retalhos e cores, por favor, porque aqui só aparece o, a página, né, eu não sei, e aonde que é esse, esse ateliê, é de que lugar do, do nosso país, ou do mundo, né, de repente eu tenho algum ateliê lá fora, um ateliê de brasileiro, com o nome brasileiro, né, sabe que brasileiro, a gente está em todos os lugares, ó, aqui a gente tem já a nossa, caso você queira também experimentar essa questão do desenho, na, nas pontas de caneta, você pode, eu peguei uma, uma caneta que tem uma ponta mais grossa, tá vendo, ó, uma gerondinha, agora eu vou pegar uma menor, e aí se você quiser começar a fazer umas, umas interferências aqui, ó, já treinando o seu risco na parede, você pode fazer isso também, ó, tá vendo, e aí você não precisa fazer isso lá na parede direto, sem saber se vai dar certo ou se não vai, tá bom, ó, e aí você vai fazendo, eu não vou fazer tudo porque aí essa parte cada um faz do jeitinho que, que gosta de fazer, pode usar também, é, pontilismo, se você quiser, ó, fica super maneiro, e dá uma, 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 bosta muito legal, ó, tá vendo, a Ana Carla falou que adorou o girassol e já inspirou uma mandala, então, tá bom, vamos lá, depois eu quero ver, me marca, mas aí depois da mandala você faz na parede, tá, e a Carla já está começando, ou melhor, já começou a fazer, né, trabalhos com pintura orgânica, ó, aqui eu já vou assinar, tá bom, Liana, bem-vinda, 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 ó, beleza, aqui a gente já tem um desenho pronto, agora o próximo desenho é a flor de lótus, que foi a flor escolhida pela Ana, e aí eu peguei uma referência aqui, uma referência bem fácil, tá, ó, eu peguei essa referência pra que a gente tivesse essa referência de uma foto da flor, pra quê? Como eu disse, pra gente começar a entender e a limpar o nosso traço e também a gente desenvolver a nossa identidade artística no desenho, tá bom? Então, por isso que eu, todos os desenhos que a gente vai fazer aqui, são desenhos a partir de fotografia e não de um outro desenho já feito por uma outra pessoa, tá bom? que eu quero que vocês aprendam a desenvolver a linguagem artística de vocês, a linguagem do traço, do movimento, ok? Então, vamos lá. Muitas vezes, a gente acha que é difícil, né, quando a gente começa a olhar uma imagem dessa, a gente já se bloqueia, ah, eu não consigo desenhar porque tem muita pétala, é uma atrás da outra, ela é loucamente linda, mas também é loucamente difícil de desenhar, pois não, eu estou aqui para ensinar a você também a desenhar uma flor de lótus, e tem várias formas que a gente consegue desenhar essa flor, a gente pode desenhar a partir já de um círculo, igual a gente sempre faz, mas tem também uma outra forma da gente conseguir desenhar essa imagem, essa flor de lótus, com, é, a partir de uma, de uma, é, de uma figura que a gente tem muito na cozinha, que é um bolo, né, ou, às vezes, eu falo uma tigelinha, né, o que for. Então, a gente vai fazer aqui, ó, vou usar aqui uma, uma, um oval, né, um eclipse, aqui, aqui, eu já vou trazer para baixo, como se fosse quase um meio círculo, tá vendo, ó, um meio círculo, como se fosse um bolzinho, viu, não parece? Um bol? Ou, se você achar que é difícil, ai, meu amigo, eu não sei desenhar nenhuma, nenhum bol e nem a flor de lótus, ok, criatura, vamos, oremos, ó, a gente faz um círculo inteiro, aí depois a gente faz esse eclipse aqui no meio, foi? Aí, o que você faz? Para aceitar, para depois não ficar chorando, você vem aqui e apaga essa parte de trás, viu? Já formou o bolzinho ali, ó, que nada mais é essa forma, é a estrutura que a gente tem para fazer esse, essa imagem aqui, porque ela parece um copinho, vamos dizer assim, cheio de pétalas, então a gente vai começar agora a desenvolver isso daqui. como eu disse, essa imagem é uma imagem de referência, mas a gente vai ter aqui a nossa interpretação e, geralmente, no, na flor de lótus, a gente tem um miolo, alguns desenhos, dependendo do ângulo que você está vendo, né, a flor, ou você vai ver o miolinho ou você não vai ver, então, dependendo de como você quer fazer na sua parede, ó, aqui já não aparece o miolinho também, está vendo? Ela está mais aberta e aqui a gente tem uma que aparece um pouquinho do miolo, olha que linda, e aí você pode ir pesquisando e colocando do jeito que você acha que é mais, que tem mais a ver com o seu projeto. Aqui a gente já tem a tigelinha e o miolinho da flor. Como que a gente pode começar a desenvolver agora esse, essa, essa flor? A gente começa a desenvolver de uma forma bem fácil, usando também o mesmo eclipse, nessa forma oval. Então, a gente começa a marcação de que jeito? Ó, a gente começa a marcar as pétalas a partir dessa área. Você vê que aqui é o centro, então, as pétalas que estão do lado de cá, elas têm que ficar viradas para cá. Ó, uma, duas, mas, aqui a gente tem um outro meio. se eu, a gente tem o meio aqui do eclipse, se eu quiser que esse miolo apareça, então, eu tenho que fazer até nessa marcação aqui de baixo. Se eu quiser que ele não apareça, que é a nossa referência, a gente vai fazer o quê? a gente vai passar por cima, tá? Então, eu quis fazer esse miolo aqui só para você escolher na hora do seu projeto. Então, a gente aprende já dois ângulos de visão da flor para você depois já ter duas aulas em uma só. Então, aqui eu tenho uma, eu tenho duas porque eu vou ultrapassar aqui. Aqui eu tenho outra, outra pétala. Ó, aí eu já vim um pouquinho. aqui eu tenho outra. Ó, aqui eu posso colocar uma mais para fora. Aqui, aqui também é a mesma coisa. E aqui atrás também eu vou trabalhando com as pétalas. Ó, aqui eu posso fazer uma mais deitadinha. E aqui também. Aqui, como está na frente, a gente faz uma meio oval para a gente ter a ideia de que ela está de frente para para a gente. Então, assim, essa é a pétala de frente, ou seja, em pé, e a de frente a gente tem essa visão. Então, a gente vai usar assim. Isso, Carla, assim é bom porque vocês aprendem as duas. Tá bom? A gente já ganha tempo. Agora, chegou a hora de a gente começar a limpar essa flora, limpar os riscos. Então, eu venho aqui, tiro essas marcações, passo o lápis, ó. Aqui, o que é só marcação, eu vou apagar. Aqui eu vou apagar tudo porque essa flora está na frente, tá bom? Então, eu vou apagar. Aqui, eu apaguei o miolo, então eu posso colocar uma pétala aqui, não vai ter problema. Então, aqui a gente já está com a nossa estrutura da flor de lótus pronta. Porém, a flor de lótus não tem esse movimento todo arredondado, né? Ela é mais, tem umas pontinhas, tá vendo? Aqui, ó, ó, essas pontinhas. Então, a gente vai começar a fazer essas pontinhas aqui na nossa flor que a gente tem. aqui eu começo a dar pontinha e faço um movimento. Aqui a mesma coisa, sempre lembrando que, ó, se você tiver, de repente, alguma dificuldade para entender o movimento das pétalas e entender o sentido dela, sempre faça assim. Aqui é o meio, né? Aqui está o meio da flor. Então, ó, aqui é o meio, eu faço isso, ó, eu vou colocando esses traços porque é como se ela estivesse desabrochando. Ou, se você quiser, começar daqui de baixo também, ó. Você tem aqui, você tem esse movimento, ó. Tá bom? E aqui, assim e assim. Ah, essa é a minha marcação. Beleza. Agora, você vem aqui e você sabe que esse movimento é para esse lado que você vai fazer. Então, imagina que essas marcações que você fez são setas indicando. Ó, a indicação é para lá. Então, a sua folha, criatura, tem que estar com a ponta para lá. Ó, aqui para lá. Aqui também. Aqui, ó, tá vendo a seta onde está? Então, eu vou fazer minha ponta para lá. Aqui, eu posso colocar uma pontinha para cima. Ó, aqui, aqui eu já viro para cá, tá vendo? ela monta a minha seta. Ó, tá indicando para cá. Então, eu vou trazer essa ponta, essa folha, essa indicação para cá. Aqui eu tenho outras também. Outras pétalas e vou trazendo. Aqui, se você quiser escolher que essa aqui esteja na frente dessa, é só você passar essa linha para cá. Tá? mas quando essa aqui está na frente, eu prefiro que essa aqui esteja na frente dessa outra. Então, a gente apaga essa linha e mantém. Ó, tá vendo que a seta veio do centro para cá, ó, então, eu vou usar esse movimento que eu tenho aqui. Então, eu vou fazer uma folhinha maior aqui. Posso, aqui também, para a gente deixar ela bem repolhida. Vocês estão conseguindo entender? Mesmo com esse monte de risco, vai me dizendo aí. Eloísa, bem-vinda. Simone, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Vocês estão conseguindo entender com esse monte de risco? Me responda. Ah, então, tá bom. Então, seguimos o mais. Ó, Marcelo, Marcelo, daqui a pouco, deixa eu ver, é a sua, hein, você me pediu? Fica aí. Ó, tá bom? E aí, a gente pega a nossa referência, ó, para a gente ver se a gente está seguindo o que a gente realmente está vendo. E, ó, tá? Ó. Aí, aqui eu vou subir mais um pouco, lá no desenho, não está maior. Aqui, se eu quiser colocar mais pétalas, eu também posso. Tá bom? Ó, aqui eu vou apagar essas marcações. Ó, aqui, tá vendo que estava mais baixo, eu aumentei, olhei minha referência, minha referência tinha uma altura maior e eu acho mais bonito. Então, eu troquei. Ó, até aqui, se você quiser, ó, para não ficar essas duas, alguma orelhinha, você pode até trazer para cá, ó, aqui, para cá, porque aqui a gente vem uma outra folha. Ó, a gente vai fazê-la mais pontudinha. Oi, peraí, deixa eu apagar aqui para não confundir. Ó, como ela está de frente, a gente vai trabalhar aqui e a gente vai, esse bico é esse daqui, ó, então a gente trabalha ela de frente, tá bom? Ó, agora a gente começa a trabalhar também, essa daqui, ó, para a gente ter um movimento mais diferente nela também, a gente pode descer um pouquinho e trazer mais para cá, e também deixar ela mais, ela mais na frente, olha, se você quiser. aqui a gente pode aumentar, porque a flúor de lota ela também tem meio que uma pirâmide, né, então a gente pode obedecer isso também, colocar mais alto, ó, tem meio que uma forma de pirâmide. agora eu vou começar a limpar esse risco e se eu quiser junto dessa limpeza começar a dar movimentos também da folha, eu posso dar esse movimento, ó, eu posso escolher algumas partes, tá vendo? e trazer mais movimento para algumas pétalas, ó, viu? olha que essa aqui eu não gostei, quando ela tá de frente, então, ficou legal esse movimento aqui, senão ela vai aparecer que tá virada pra cá e eu quero que ela apareça que ela tá virada para lá. Já essa daqui eu posso virar ela um lado só, pra ela ficar com uma viradinha aqui, ó, aí ela dá essa ideia de virada, aqui eu posso dar uma viradinha, então é que ela vai começando a criar volume, não gostei, aqui, e importante é fazer sempre com o lápis pra gente não correr o risco de errar e depois não conseguir apagar, tá bom? Por isso que é bom a gente sempre fazer com com o lápis, né, e ter essa essa certeza do nosso desenho, aqui a gente tem o meio, aqui sim, se eu quiser fazer uma voltinha eu posso fazer porque vai ficar vai dar uma balsa boa. Agora eu vou começar a passar a caneta, tá? Pra gente começar a limpar esse desenho, ó, aqui vou deixar uma ponta, agora aqui também, ó, sempre lembrando que o desenho que a gente faz é sempre é sempre a referência pra nossa pra nossa parede. Então, quando a gente começa a trabalhar com o projeto, fazendo no papel, tendo esse cuidado de estar experimentando o primeiro risco, a gente já adianta muita coisa da nossa pintura na parede. É o tempo de risco, é o movimento que você vai fazer, você já testa aqui o que vai dar certo, o que não vai dar certo, ou o que você gosta, o que você não gosta. Chega na hora você fala, ah, meu Deus do céu, eu quero fazer isso. Aí vai na parede, estraga material ou não dá certo. aconteceu até comigo isso lá na... quando eu estava montando o projeto do Vogue Square, esse evento que eu fui do Life Experience, eu fiz no papel pra que não tivesse nenhum erro. Aí, quando eu fui fazer o projeto no papel, eu fui fazer uma parte lá de uma forma orgânica que eu fiz pra testar. e aí deu errado, ou melhor, eu não gostei do que eu fiz no papel. Então, eu percebi, na hora eu não posso fazer isso. Aí eu fiz uma outra aplicação, aí deu certo e aí eu fechei. Imagina se eu fizesse direto na parede. Então, por isso que é bom a gente sempre estar testando no papel antes. Tá? Ó, aqui, 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 a gente vai fazer, analisando essa parte. Tá? Então, a gente já tem a nossa flutuóxia aqui com o risco e aí a gente já começa a desenvolver a nossa linguagem mais artística também em relação a preenchimento e aos detalhes. Então, posso pegar uma outra caneta e aqui eu vou trabalhando essas partes de dentro. Né? Ó. Imagina que isso aqui seja a minha pôr, que está na parede. Então, eu consigo dar esses efeitos aqui, ó. Ó. Aí, por que que eu faço aqui e não aqui? Porque aqui é como se fosse uma sombra. Aí, eu faço desse lado aqui, ó. Tá vendo? Tô gostando? Tá dando pra prender, Carla? Porque essa foi a escolha da flor da Carla. Ó. Tá bom? E aí, a gente vai completando, tá? Isso aqui a gente vai seguindo na outra pra gente ganhar tempo aqui na nossa live. Tá ótimo? Jamais esqueçam de assinar o trabalho de vocês. Então, tá. Agora, vamos para a peônia, que foi a flor que Marcelo pediu pra desenhar. A peônia é uma flor linda, linda, linda. Porém, é uma flor que ela dá um pouquinho de trabalho quando a gente começa a ver a flor de forma natural, vamos dizer assim, olha, né? Ou seja, a foto dela. Então, é uma flor que tem muitas, muitas pétalas, ó, tá vendo? Muitas pétalas, bem repolhuda, olha, mas ela é linda, 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 linda. E aí a gente fica assim, meu Deus, como que eu vou conseguir desenhar essa flor? Olha só, que riqueza de detalhes que ela tem e que riqueza de volume que ela também proporciona, né? Com a sua anatomia. Ah, isso aqui foi a referência da Marcela. Marcela falou que vai querer o buquê dela de peônia. Tá vendo? Marcela é chique, bem. Tá? Então, olha, aqui a gente tem uma outra, ó, aqui tem uma, ela é mais abertinha, tem um miolinho. O que que a gente pode estar trabalhando dentro dessas referências de fotos que a Marcela me mandou em relação à peônia? A gente simplificar esses traços. De que forma? A gente não precisa fazer todas aquelas peças, né? Ou melhor, todas aquelas pétalas. A gente não precisa fazer todas aquelas pétalas. A gente pode trazer aquela linguagem para uma coisa mais mais artística e também interpretativa, tá? A Ana disse que amanhã de manhã já vai fazer. Oba! Depois eu quero ver o desenho, tá bom? sempre vocês me marcam, hein? Para eu colocar aqui para compartilhar com nossos seccores. Deixa eu deixar aqui. Está dando sombra? Porque às vezes eu estou indo para lá e para cá e estou com medo de dar sombra. Estou com a luz acesa, mas estou com ring light e tudo, mas às vezes pode ser que atrapalhe. Se estiver atrapalhando vocês gritam, tá bom? Ó, então agora a gente vai fazer a peônia. A peônia a gente vai começar também com uma forma circular, ou seja, a gente vai fazer um círculo. Ó, se vocês conseguirem fazer junto, é muito legal, porque vocês vão vendo a dificuldade, né, é sendo, é, é, qualquer, vai ultrapassando, né, esses degraus, vai avançando-se de degraus de dificuldade e você vê que você consegue fazer. Então, primeiro a gente vai fazer essa marcação que é o tamanho da flor que eu quero. Esse é o tamanho. Para a gente fazer o miolo, eu posso estar trazendo aqui o miolinho. Às vezes, você, se você tiver uma área bem ampla, você pode começar pelo miolo. Faz menorzinho, depois vai fazendo as outras marcações. Como, na maioria das vezes, a gente tem uma marcação limitada, eu sempre gosto de fazer a marcação do limite da área que eu posso ocupar para depois fazer as outras marcações. Tá bom? Ó, fazendo essas duas marcações, eu posso, até se quiser, fazer mais uma aqui. Ó, porque a gente tem a parte mais voltada para o miolo, depois aqui eu tenho outra marcação que é mais uma camada de pétalas e essa daqui é o tamanho de fora. A gente vai começar pelo miolo. Como? Fazendo meio círculo. Ó, fez, agora a gente vai intercalar aqui, ó, intercala, e agora a gente fez para dentro, agora a gente vai fazer para fora. Então, aqui, ó, a gente vai trazer esse meio círculo para fora. Repara que esse encontro eu vou fazer sempre intercalado, nesse caso aqui, para a gente dar a ideia de crescimento. Tá bom? que a pétala não vai ficar toda certinha do mesmo lado. Então, a gente começa a ganhar movimento aqui, ó. Tá vendo? Porque a gente começa a ganhar sobreposição e aí a gente vai. Eu não vou fazer muitas pétalas não, porque não dá tempo. Daqui a pouco o nosso Instagram derruba a gente. aqui a gente já tem as marcações. Como a pétala da peônia ela é cheia de detalhezinhos, olha, tá vendo? Porque ela é cheia de detalhe. Ó, peraí. Ó, tá vendo? Cheio desses detalhezinhos. É nessa hora que a gente vai começar a fazer os detalhezinhos. tá? Deixa eu ver quem chegou aqui. Valca, Valcante, bem-vinda. Raíssa também, bem-vinda. Vamos desenhar. Desenho, desenho, desenho. Ó. Aí agora a gente vai começar a dar essa ideia de movimento nas pétalas. Aí aqui eu começo no meio, e aqui eu começo também a trazer essas marcações bem mais de uma forma orgânica. Aqui, ó. Aí aqui eu posso até dar uma leve apontada aqui, ó, tá vendo? Pra ela ganhar volume. Tá conseguindo perceber, Marcelo, o movimento? Ó, vou fazer aqui, tá? A gente tem essa parte aqui como folha. Aqui você pode até fazer mais uma aqui, Marcelo, e ó, fazer isso daqui, e aqui você já encurtar esse pedaço. Aqui também é a mesma coisa, olha, você vai trazer pra fora esse desenho e vai ganhando. Aqui eu posso trazer, tá vendo? Aqui eu já vou ganhando essas fórmulas, essa forma, essa forma que a peônia tem. Ó, aqui eu posso trazer pra cá, avançar um pouquinho. Ó, aqui a mesma coisa. Sempre olhando a referência pra gente não perder, tá? Claro que essa flor aqui a gente tá tendo uma visão mais aérea dessa flor, tá bom? então por isso que a gente tá vendo mais um miolo, mas a gente pode também de repente tá olhando, tendo essa visão mais lateral, isso vai depender do desenho e do projeto que você vai estar realizando. Aqui eu posso trazer um pouco pra cá, ó, vamos abrir um pouco essa pétala, aqui a mesma coisa, a gente pode trazer uma pétala pra cá, ó, ela é bem bem poduda, ó, aí aqui no meio também, ó, a gente traz esse meu, tá conseguindo ver direitinho? Entender também que essa aqui ela é mais mais cheia de voltinhas, né, aí acaba que pode ser que ela confunda um pouco mais, mas, ó, a gente marca e vai fazendo a marcação. Aqui eu já vou começar a passar a caneta, ó, então aqui eu já tenho algumas marcações feitas já do lápis, eu já vou aproveitar, faço um miolinho, aqui a mesma coisa, Marcela, você achou que era mais difícil ou tá fácil até agora? Era o que você tava imaginando? Você já fez alguma flor dessa? Teve alguma dificuldade ou nunca fez? Ó, aqui a gente pode trazer essa folha pra cá, deixá-la mais fechada, aqui a gente abre um pouquinho mais, ó, aqui eu tô querendo dar uma ideia pra vocês bem mais artística da flor e eu não tô colocando tantos detalhes também até por causa da nossa hora, tá? Mas você pode ir desenvolvendo esse traço, sempre buscando a sua a sua referência aí, né, na internet, né, ou em alguma foto que você tenha, aí você vai trabalhando isso de forma bem mais orgânica também, ó, oi, viu, ó, aqui pra dentro, ó, a gente pode trabalhar com alguns pontinhos também, que bonitos, isso tudo, você vai trabalhando, né, toda a sua técnica e também a, não esquecendo da tua, da tua linguagem, né, tá vendo? essa aqui a gente faz bem repolhuda, né, porque foi a referência que a gente tem de desenho, que foi a foto que a Marcela me mandou, mas você pode também fazer com menos pétalas, tá? Você pode fazer bem menos pra não ficar tão repolhuda, e aí você vai trabalhando. E, claro, aqui se você quiser fazer os movimentos, ó, da pétala, você pode tá fazendo a marcação, e aí você vem com a caneta que eu vou usar uma outra, ó, e vai trazendo esses movimentos pra que a flor comece a ganhar também mais ainda volume. Ó, aqui aqui, porque essa pétala tá assim, né, ela tá virada pra dentro, então a gente faz a sombra dela aqui, ó, aqui a mesma coisa, ó, tá vendo? Ah, Marcela falou que ela já fez, né, ficou mais lúdica, ah, entendi, a mão assim, é, ela tá bem mais artística, mas isso, Marcela, é proposital pra que vocês entendam que quando a gente tem uma referência, né, principalmente de foto, é uma interpretação que a gente faz, a gente não precisa se preocupar com a mesma, é, o mesmo nível de detalhes e tudo, até porque essa flor, como ela é mais trabalhosa, né, ela tem mais, mais, é, volume, tem bem mais elementos em relação a curvas e tudo, então é bom a gente sempre simplificar e você começa também a trazer a sua referência pro seu desenho, né, é o que eu disse, aqui a gente tem pouco tempo, então, eu quero mostrar mais pra vocês a técnica, né, o caminho, pra depois vocês desenvolverem o restante, tá bom? Aqui também, depois faz um pedacinho pra vocês não ficarem tão, olha, a visão nossa é daqui, de cima e aqui, depois se você quiser colocar mais uma pétala, você pode, pode puxar mais aqui, porque ela é bem aberta, né, se quiser pode puxar também, ó, uma pétala aqui, que vai ficar bonito, ó, e aí você vai abrindo, porque ela é toda pomposa, né, então você pode estar desenvolvendo isso também, tá bom? Então eu não vou fazer aqui pra gente não gastar muito tempo, porque tem mais flores pra gente fazer, tá? É... Tem a orquídea, aí a gente, Marcelo mandou outras opções de orquídeas aqui também, ó, ela mandou essa opção, ó, de orquídea, aí tem uma outra aqui, que é essa menorzinha, né, só acho que ela gosta, e tem essa daqui também, ó, que é linda, e eu vou fazer essa daqui com vocês agora, rapidinho, tá? Que é a Catleia intermédia, é intermédia? Eu acho que é assim que fala, não entendo muito dos nomes das flores não, é um nome, um flor, acho lindo. Ó, então a gente tem aqui a orquídea, a forma que eu vou desenhar agora é uma forma também, bem mais orgânica, que é o que eu faço. Ó, eu vou usar essa, essa, esse ângulo aqui, dessa segunda flor, tá bom? Ó, vamos lá. Quem entrou aí? Ah, o secórdia entrou, bem-vindo. Carla, a Carla falou o quê? Fica lindo com posta dourada, fica, Carla. Se você quiser usar um pouco de, de, se você quiser usar também nessa florinha, outras também, com folha de ouro, fica lindo, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Mas gosta, bem-vindo ao grupo. Ó, então eu vou começar a fazer a marcação. Aqui é a parte que eu quero da orquídea, então eu vou marcar os eixos das folhagens. Ó, e aqui a frente. Esse é o eixo. Aqui, eu vou fazer a parte de cima, aqui a parte da lateral, aqui já tem uma viradinha, ó, aqui eu tenho uma outra parte, que é a outra pétala dela, que ela vai ter uma viradinha maior aqui. Aqui eu já estou te mostrando já uma técnica bem mais avançada que eu já fiz a marcação, já tenho mais ou menos a ideia do que eu quero fazer, da onde vai ser, e aí eu quero que vocês vejam que depois que você começa a dominar a técnica da marcação, o resto dos desenhos eles ficam fáceis. não fica nada difícil e não é nada de bicho de sete cabeças. Tá bom? Aqui agora eu vou fazer a outra flúvia, a outra pétala, aqui ela desce um pouquinho mais. está dando para entender, está dando para ver? aí aqui eu já tenho essas marcações principais e já está pronto. Eu posso passar a caneta e, ó, principalmente para a gente fazer um trabalho de pintura orgânica, a gente nem precisa ter tantos detalhes para o nosso desenho. tá? Então, aqui eu já passo daqui para dentro, aqui a mesma coisa, já trago aqui, faço essa parte que é uma bordadinha que tem aqui de desenho, aqui a mesma coisa, aqui eu tenho a outra parte, aqui eu tenho uma dobra, que eu pus para cá, aqui eu tenho a parte do meio para eu esquecer o nome, mas tem uma parte do meio e aqui a gente tem essas voltinhas que você pode estar também fazendo depois. Viu? Nossa orquídea. Ó, a Carla disse que, verdade, com a marcação fica menos complicada, melhor para fazer as formas, não é? Então, assim, a gente tem muito mais segurança em relação a isso, né? Por isso que, às vezes, a gente fica muito preocupado com o desenho, que vai dar certo, não vai, por que eu não consigo desenhar, porque a gente já vai direto no desenho, esquece que tem marcação, que tem etapas para serem desenvolvidas, e aí a gente acaba atropelando o processo, e aí a gente não ganha segurança. Então, assim, essas maneiras, porque aqui eu fiz uma marcação mais simples, mas não deixei de marcar, mas essas formas que eu estou mostrando para vocês de desenho, é uma grande oportunidade que vocês têm de destravar esse medo, ou até eliminar esse medo que muitas vezes a gente tem em relação ao desenho. Então, depois que você faz esse tipo de marcação, tá, de boa, tá ok, você faz, vai desenvolvendo o seu desenho, isso, se você não quiser fazer direto na parede, eu até aconselho e recomendo que você não faça direto na parede, por enquanto, porque como você vai ter que fazer mais riscos, então, eu aconselho você não fazer direto na parede para você não ter que ficar apagando e riscando toda hora, entendeu? Então, eu aconselho você fazer no papel e depois transfere para a parede. Alguns desenhos eu já risco direto na parede, porque eu já tenho mais tempo de desenho, mas para você não ter esse problema de ter que ficar apagando toda hora, tá bom? Ó, viu? Linda, né? Também achei. Muito legal. Ó, vamos para a próxima flor, que é a gêmea. A gêmea também foi uma planta escolhida, uma flor escolhida, e a referência que eu tenho dela é essa daqui, tá vendo? aqui é um buquê, mas eu vou fazer uma só, a gente tem três, eu vou fazer uma, que aí começa uma e você vai desenvolvendo as outras. Claro que essas daqui estão com uma posição diferente, né? O ângulo delas está diferente, essa daqui está mais de frente. Eu vou desenhar essa, a partir dessa daqui, depois você vai desenvolvendo essas outras, ou a gente pode marcar uma outra para fazer. ó, mesma coisa, faço a marcação, depois eu faço a marcação do meio, porém aqui, ó, tá vendo que aqui a marcação, oi, peraí, ó, aqui a marcação está externa, né, essa marcação, e o miolinho está aqui, porém aqui está mais curto do que aqui, então eu dou essa visão aqui também, ó, eu dou essa visão para esse, para esse, eu dou essa visão para essa marcação, também não centralizada, né, mas para o canto de cá, e aí, ó, eu sei que a partir do meio eu tenho esse movimento, ó, que é o movimento que as minhas pétalas vão fazer, o miolo está aqui, eu posso também aproveitar esse movimento e já repetir, ó, essa marcação para que seja a marcação das minhas pétalas, e aí eu já trago para cá, se você não quiser vir aqui do meio, eu estou começando aqui para você ver que a gente pode começar daqui e vir direto, né, porque aí você tem esse movimento contínuo de iniciar e voltar, mas se você quiser fazer logo direto da marcação do miolo, você pode também, então a gente começa daqui, ó, e você vê que eu ultrapasso um pouquinho aqui, não tem problema, porque a gente está querendo dar essa ideia mesmo de de mais solto, né, ó, aqui a mesma coisa, aqui eu vou fazer, porque aqui depois a gente vai preencher aqui atrás, ó, tá vendo? aqui eu vou fazer mais reto, aqui eu vou fazer mais reto, ela está virando muito, aqui eu vou voltar, virar de novo, e a gebra, ela tem uma, essa daqui está bem, está bem redondinha, tá vendo? Mas tem umas pétalas da gebra que ela não é tão redondinha, ela tem esses dentinhos, aí eu estou fazendo aqui porque é redondinha, você já sabe fazer, então aqui a gente pode usar essa ideia mais estilizada, né, tem uma que é meio meio crespinha, ponta, ó, e também o miolo, ele, a gente pode trabalhar com risquinhos, claro que aqui a gente está fazendo uma, um desenho menor, mas na parede você pode estar trabalhando com outras texturas também, né, eu fazendo esses esses risquinhos aleatórios, marca o meio, ó, o meio que é mais escuro, aí ela tem uma outra marcação, e aí você vai trabalhando isso com a intensidade da poxca depois, ó, aqui, agora a gente vai passar a poxca, aqui não é poxca, aí na sua, caso você pode fazer o projeto, você faz com a poxca, eu gosto de dar um movimento mais assim, porque ela fica bem mais orgânica e a gente tem mais liberdade também para depois fazer na parede, tá, e aí você vai também criando a sua linguagem, é o que eu estou falando, aqui é uma referência e você vai criando a sua maneira de desenhar, aqui a gente vai demarcar o minuto, depois a gente faz o segundo a marcação e aí a gente faz bem mais escuro no meio, ó, tá bom? A Géber é fácil, né? Aqui eu vou pegar e vou fazer, tá vendo, ó, a Géber, ela tem umas, umas nervurinhas, olha, tem uns detalhezinhos nas pétalas, você pode fazer também aqui, ó, a mesma coisa, deixa eu ver com a caneta, que essa caneta ela fica muito vertical, acaba que ela não, que ela desce, né? Porque a caneta, ela é para ser assim, né? A gente escreve sempre assim, vai ser normal, então ela vai descendo, né? Quando a gente usa ela mais assim, na horizontal, acaba que a tinta não, ela fica parada aqui, e ela não desce por causa da gravidade, então por isso que às vezes ela seca, tá? Oi, Leandro! Que bom que você está aqui! Leandro, Rio Arquitetura e Design, ó, ó, essa brush, ó, e aí eu posso fazer também essas nervurinhas que a pétala da gérmera tem, ó, e aí você vai dando esse acabamento e enriquecendo mais o seu desenho, tá vendo? Ó, é porque tem algumas folhas, dependendo do ângulo, a minha mão fica na frente da câmera, ó, mas está dando para vocês entenderem, não está? Está dando para ver, quer dizer, essa parte desse acabamento? Vamos desenhar, Leandro! Leandro, quem realizou, convidou a gente para fazer esse evento lá no Rio, no Vogue Square, porque daquele ano está aqui online para agradecê-lo por todo o carinho com a gente lá no evento. e aí a gente vai trazendo esses detalhes para a nossa pétala e aí a gente vai enriquecendo mais o nosso nosso desenho, está vendo? Ó, e aí você vai fazer que você deve fazer mais escuro também, depois você vai fazendo, vai trazendo mais cores e mais profundidade. Tá bom? Então, mais uma flor que a gente fez. E agora a última flor que foi a flor que a Silvia pediu, que é a tulipa. Eu peguei uma referência aqui, ó, na internet de tulipa. A tulipa também é uma flor fácil, não é uma flor difícil. Ó, aqui a gente tem a tulipa, né, que todo mundo conhece, ou a maioria conhece, tá vendo? Foi a Silvia que pediu para fazer. Então, a gente vai estar trazendo logo essa daqui. a ideia aqui, né, uma, eu vou fazer uma, depois a gente pode, ou seja, faz os outros, as outras, a gente usa uma forma oval, dessa forma oval a gente vê quais são as pétalas que a gente quer destacar. Então, eu posso destacar aqui mais uma oval, ó, uma forma oval aqui, e uma outra aqui. Já tá nascendo a nossa, a nossa tulipa. aqui eu já uso como, né, a parte de dentro, né, a pétala que tá atrás dessas duas. Aqui também, a gente faz uma forma mais orgânica, ó, a gente faz um caule e puxa o cabrinho, até se você quiser, né, e aqui a gente usa também duas pontinhas pra gente ganhar mais volume nessa, 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 nessa tulipa, tá? Aqui agora, é só a gente contornar, ó, não precisa fazer com linhas tão retinhas, tá? só não faz ponta aguda, né, como eu fiz, porque a tulipa dificilmente, ela tem a partezinha que tem ponta aguda, e aqui, a gente tem os detalhes que a gente pode tá dando na nossa, na nossa tulipa. Lembrando sempre, ah, tem dificuldade de fazer esses desenhos, esses risquinhos que dão volume, então, você olha, risca com o lápis, o movimento que tá fazendo a pétala, ó, essa pétala não tá fazendo esse movimento, essa não tá fazendo esse movimento, e a do meio não tá fazendo esse movimento, então, você segue os seus riscos, também, aqui, ó, pra completar, pra dar uma, uma enriquecida no seu desenho, você também faz esse movimento. ó, aqui a mesma coisa, posso fazer aqui dentro, aqui também, e aqui, deixa o caule, tá pronto, a nossa tulipa, tá, vou tirar aqui pra vocês verem, o nosso desenho finalizado, ó, e aí você pode fazer o boquê que você quiser, né, pode dar a forma que você quiser pra sua tulipa, tá bom? Ah, é verdade, lírio e rosa, elas são lindas mesmo, Carla, então, a gente pode marcar uma outra live depois de flores, e aí eu faço essa, e se vocês quiserem outras também, que eu faço aqui ao vivo, pra gente, é, aprender e fazer junto, a gente pode estar fazendo também, eu tava com filtro, tava até com sílis, ó, então, essa foi a nossa live de desenho, a gente, é, trabalhou essas flores, tanto a tulipa, deixa eu ver aqui, vou mostrar aqui, a tulipa, a gérbera, aqui, a urquídea, aqui a peônia, o flor de lótus, e o nosso girassol, ah, vocês estão rindo que eu tava de cílios, né? Olha, muito obrigado pela presença de vocês, né, de todos que estão aqui, né, nessa live, você que tá assistindo também, desenhe, faça, me marca, marca o Paredes da Cores, pra eu compartilhar aqui, e a gente, é, colorir as paredes, desse mundo de, meu Deus, tá bom? Ó, um beijo, e um queijo, e a gente se encontra aqui, no Paredes da Cores, pra gente colorir mais e mais este mundo, tá? Todos que estiveram na live, um beijo, 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 tá? Fiquem bem, e fiquem com Deus. Tchau. Tchau.